Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Charles Capps, Palavras A palavra de Deus é concebida no seu coração. Formada pela sua língua e pronunciada por seus lábios, se transforma numa força espiritual que libera a capacidade de Deus em você. Por isso Paulo disse, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13 O coração, entre parênteses, espírito, dele havia recebido a palavra de Deus. Não foi a capacidade de Paulo que o fez falar tal coisa, mas a capacidade de Deus gerada nele pela palavra, e da abundância do seu coração a sua boca falou. Tanto aqueles que dizem que são capazes, quanto aqueles que dizem que não são capazes estão corretos. Palavras são a coisa mais poderosa do universo. Nós lemos em João 1, 1 No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós devemos aprender a usar nossas palavras mais eficazmente. As palavras que você fala irão te erguer na vida ou te manter em cativeiro. Hoje, muitas pessoas cristãs são mantidas em cativeiro por suas próprias palavras. Pela oração de seus próprios lábios, elas foram colocadas em uma posição onde não podem receber de Deus. Nós todos já fizemos isso uma vez ou outra. Nós já usamos a nossa língua para formar as próprias palavras que nos derrotam. Nós até mesmo já oramos em contrário à palavra de Deus. Nós oramos por derrota e a recebemos. Nós oramos o problema e ele se tornou ainda maior. Até mesmo a oração se produz segundo a sua própria espécie. Em Marcos 24, a palavra diz Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Jesus estabeleceu uma grande verdade sobre leis espirituais. A palavra de Deus é lei espiritual. Funciona tão corretamente quanto qualquer lei natural. Nós aprendemos como trabalhar com leis naturais. Lidando com a lei natural que governa a eletricidade, nós aprendemos que se andarmos dentro dessa lei, obedecendo-a e executando-a corretamente. A força elétrica trabalhará por nós. Mas se continuamente nós violarmos a lei que governa ou controla a eletricidade, nós entramos numa encrenca. Enquanto executarmos a lei que controla as forças elétricas, teremos a energia que nos dá a luz, que aquece nossa casa, que cozinha nossas refeições e lava nossas roupas. E não será perigo para nós. É muito útil e seguro quando entendemos e aplicamos a lei pelo que a controla. No entanto, essa mesma força pode queimar, matar e destruir, caso a lei que governa a eletricidade não seja executada. Assim também são as palavras que saem da nossa boca. Elas irão trabalhar para você. Irão te erguer na vida se você controlar essas palavras e trazê-las em obediência às leis espirituais, que são a palavra de Deus. As palavras governadas pelas leis espirituais se tornam forças espirituais, trabalhando por você. Palavras vãs trabalham contra você. O mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem falando as palavras de Deus. A palavra de Deus falada é um poder criativo. Portanto, até mesmo as palavras das nossas orações devem ser escolhidas cautelosamente e ditas de forma precisa. Frequentemente oramos. Senhor, eu tenho orado. Não está funcionando. O diabo me derrotou. Mas a palavra diz. Por isso, vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que o recebereis. Derrota não é o que você deseja. Então não ore ou fale derrota. Você pode ver como a escolha errada das palavras pode fazer com que até mesmo a sua oração trabalhe contra você. Você orou. Senhor, eu tenho este problema e está piorando. Agora vamos comparar essa oração com a palavra de Deus. Primeiramente, você orou o problema e não a solução. A palavra diz para orar as coisas que você deseja. Em segundo lugar, você liberou fé na capacidade do inimigo. Para piorar, você estabeleceu as palavras do diabo, dizendo que a oração não funciona e que as coisas estão piorando. Você está andando pelo que vê e não pela fé. Você negou a palavra de Deus. Você fez isso pela falta de conhecimento. Em Oséias 4, 6, diz O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento fez com que o homem fosse destruído e vidas sofressem perdas desnecessárias. Há alguns anos, eu me deparei com a cena de um acidente. Um carro desgovernado rompeu um poste de energia. O cabo de alta tensão ficou pendurado a cerca de 90 centímetros acima do chão. Muitas pessoas haviam parado e saído de seus carros. Elas estavam em pé a não mais de 90 centímetros daquele cabo ligado, pensando que o mesmo estava isolado ou que a eletricidade havia sido interrompida. Mas não. O cabo estava ligado com mais de 17 mil volts de energia. Eu observei do meu carro a uma distância segura do lugar. Enquanto os enfermeiros da ambulância carregavam a mulher numa maca até a barreira da estrada. Enquanto eles rastejavam por baixo do cabo de energia, um deles chegou bem perto e a corrente formou um arco elétrico que atingiu seu corpo como um relâmpago intenso. Ele morreu imediatamente e o outro assistente foi seriamente ferido. Ele violou a lei natural que governa a eletricidade e, sem dúvida, fez isso por ignorância. Mesmo assim, lhe foi fatal. A falta de conhecimento não parou a força elétrica. Ela continuou funcionando. Foi a mesma força que cozinhou as refeições, aqueceu a casa e lavou as roupas dele. Ela foi criada para trabalhar para ele, fazendo a sua vida mais agradável. A real razão para a existência dessa força era suprir as necessidades dele. Mas quando violou a lei que controlava tal força, ela o destruiu. As leis espirituais são para o seu bem. São para que você produza as coisas que você necessita e deseja. No entanto, falar e orar contrariamente à palavra de Deus, entre parênteses, lei espiritual, será tão desastroso quanto violar a lei da eletricidade. Nós temos orado de todas as maneiras de oração que a Bíblia não ensina. Nós temos orado a Jesus e isso é uma forma não bíblica de orar. As palavras são importantes. Comece agora a se tornar consciente das palavras. As palavras são como pequenas sementes que produzem de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai se reproduzir segundo a sua espécie. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12,35 Jesus disse Naquele dia nada me perguntareis Em verdade em verdade vos digo que tudo quanto pedir diz ao Pai eu vou-lo concederar em meu nome Até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo. João 16,23 e 24 A oração é o seu direito legal de usar palavras cheias de fé para trazer Deus em cena a seu favor ou a favor de outro para que seu gozo seja completo. É a palavra de Deus permanente em você que faz com que a fé esteja presente em suas palavras Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedi o que quiserdes e vos será feito João 15,7 8 Note que o Pai é glorificado quando você tem sua oração atendida e suas necessidades supridas O verso 11 diz Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo Sua alegria pode ser completa se a palavra de Marcos 11,24 permanecer em você Tudo o que pedirdes em oração crede A fé fará a oração funcionar A oração não irá funcionar sem a fé A fé vai funcionar sem a oração A oração é um dos meios de liberar fé Então se vamos alinhar-nos a palavra de Deus e liberar nossa fé quando orarmos veremos o poder de Deus se tornar algo vivo em nossas vidas A palavra de Deus é tão poderosa hoje quanto era no dia em que ele a pronunciou A palavra de Deus não diminuiu nem um pouco O poder criativo de Deus ainda está na sua palavra assim como estava quando ele estava lá no início dos tempos e disse e haja luz e houve luz É isso que eu quero que você veja Você pode repetir as palavras de Deus após ele e elas irão funcionar para você mas elas devem ser geradas do seu espírito devem se tornar parte de você elas devem permanecer em você continuamente As palavras iniciais Em Gênesis capítulo 1 está escrito Criou Deus os céus e a terra O que ele usou para criar os céus e a terra Hebreus 11 3 diz Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê O mundo não foi criado de coisas que você pode ver Você não pode ver palavras proferidas nem pode ver a fé com os olhos naturais As palavras que Deus pronunciou com a sua boca enquadram o universo o colocou em movimento e ele se sustenta hoje em obediência as palavras que Deus pronunciou Ele disse Haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre as águas e águas Gênesis 1 6 E ouve As águas foram divididas da terra e permanecem divididas da terra até hoje O universo continua obedecendo ao seu comando as palavras que Deus falou Porque Deus disse e deixou que permanecesse dito Ele não voltou atrás e disse que talvez houvesse ou que esperava houvesse Não Ele disse pela palavra da sua boca e todo o inferno parou e tomou conhecimento Eu realmente acredito que milhões de anos se passaram entre Gênesis capítulo 1 versículo 1 quando Deus criou a terra e o versículo 2 em que Ele disse que a terra era sem forma e vazia Por qual motivo Deus criaria uma terra sem forma e vazia? Veja que o que aconteceu de errado desde o início foi que Satanás veio para destruir a obra de Deus na terra e assim houve escuridão sobre a face da terra Então Deus disse e haja luz Foi o poder da força criativa que fluiu da boca de Deus transformou o universo em luz e fez com que toda a criação viesse a existir Em Gênesis 1 26 nós lemos e disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra Então Deus delegou ao homem o poder de dominar a terra Ele criou Adão colocou autoridade sobre ele e disse agora você domine sobre a terra Portanto Adão foi o governador da terra E então veio aquela serpente no jardim a serpente disse a Eva certamente não morrereis porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto vossos olhos se abrirão e será como Deus conhecendo o bem e o mal Eva comeu do fruto proibido e eu acho que ela convenceu Adão a fazer o mesmo porque a palavra de Deus diz e Adão não foi enganado mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão 1 Timóteo 2 14 bom Adão comeu do fruto e passou este poder e autoridade para o inimigo então Satanás se transformou no Deus deste mundo nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus 2 Coríntios 4 4 mas Jesus Cristo veio e tomou esse poder de volta para nós Jesus o verbo de Deus veio ele mesmo em carne você já se perguntou como Deus fez isso? alguns teólogos dizem que não pode ser feito uma virgem não pode dar à luz uma criança é impossível nós temos a palavra de Deus que nos diz em Lucas 1 37 porque para Deus nada será impossível a concordância literal do novo testamento diz não será impossível com Deus realizar cada uma de suas declarações o que quer que Deus diga ele irá realizar se você notar ao longo da Bíblia Deus nunca fez nada do que ele não tenha dito antes ele disse e então fez o poder para realizar estava na palavra a Bíblia nos diz ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Hebreus 1 3 não diz que é pelo poder da sua palavra diz pela palavra do seu poder o Espírito Santo expressou de forma precisa da maneira que ele quis a palavra do seu poder se ele tivesse dito pelo poder da sua palavra isso teria significado que existe algum poder na palavra de Deus mas não todo o poder em outras palavras é onde o seu poder está na sua palavra no que ele diz não é impossível para Deus cumprir com cada uma das suas declarações ele pode declarar e fazer exatamente o que ele fala que vai fazer e nós descobrimos que Deus criou o homem com a capacidade de operar semelhantemente na fé controle as palavras que saem da sua boca e traga-as em obediência a palavra de Deus a qual é a lei espiritual de Deus a lei de Deus em obediência